Oi, boi, pessoal da PTV! A gente tá aqui no Marmota, que a gente veio pegar aquela máquina ali, ó. Dá só uma olhada, que a gente vai dar uma carona pra uma garota que é fera na música. Eu vou te contar isso durante a matéria. Vamos lá? A gente tá indo agora buscar uma cantora super talentosa, lindíssima, afinadíssima, canta demais. E a história dela é o seguinte, ela sempre cantou, desde garotinha sempre cantou. E a mãe, os pais têm um restaurante e sempre frequentava, e foi frequentar uma pessoa, um empresário do meio musical. E a mãe falou, olha, minha filha, ela canta pra caramba. E o empresário, lógico, falou, então canta que eu quero ver. E a menina mandou super bem, super bem, bem legal. Aí a ideia, a gente vai agora buscar essa cantora, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho, pra bater um papo. Conhecer um pouco mais sobre essa história incrível, essa história super genial, que é apostar em novos talentos. E de que maneira que a carreira dela mudou e vem aí mudando e vem ganhando cada vez mais espaço. Vamos lá? Olá pessoal, eu sou a Bia Maranhão e eu vim aqui no interior, em Amparo. Parece que eu vou receber uma carona do meu amigo Ale. Mas gente, até agora esse homem não chegou. O que que eu faço? Vamos esperar ele, daqui a pouco ele tá aí. Olha, a Bia deve tá doida. Me esperando, né? A gente já tá a caminho. Calma aí, Bia. Calma que eu tô chegando. Pera aí. E, Ale, eu achei que você não vinha, moço. Vê essa hora aí. Atrasou. Eu achei que você não vinha, achei que ia me deixar plantada. Pessoal da PTV, prazer imenso apresentar vocês. Via Maranhão. É um prazer estar aqui, viu? Eu tô oferecendo uma carona pra te bater um papo, né? Saber um pouco da carreira, trajetória, gosto, enfim, contar tudo pra gente aí. Pois é, eu vim até aqui pra fazer essa tarde maravilhosa com você. Bota o cinto, vamos lá. Eita, que o cinto não tá encaixando aqui? Não. Não. Tá aqui, ó. Tá aqui. Cadê? Oi. Quem descobriu, falou que você tem talento pra cantar? Então, eu descobri. Eu era muito nova, tinha uns 10 pra 11 anos de idade. E foi na escola, uma professora minha ouviu eu cantar, rolando pelos corredores e falou, você canta. E me colocou pra fazer um teatro musical, uma experiência, e a partir daí eu tomei uma paixão, assim, apostoladora pela música. Você falou que cantou com alguns artistas consagrados, né? Como que foi essas experiências? Foram experiências maravilhosas, né? Por exemplo, a minha experiência cantando com o Jorge Matheus. A sua insegurança não te leva a nada, eu quero ser seu homem e te fazer amada. Jorge, um amor de pessoa. Quase me apaixonei pelo Jorge, tanto que aquele moço me dava beijo. Também uma cantora bonita dessa, jovem, talentosa, né? O que mais é que é agradar e incentivar mesmo. É, foi bem bacana. Incentivo. Quem mais incentivou você, assim, durante a carreira? Então, o Diego Braga, um empresário, foi um dos meus maiores incentivadores, a família também, amigos, fãs, né? Porque muito antes de um trabalho profissional já havia fãs que me escutavam cantar e... Sempre muito bacana, sempre essa relação. Então foram muitas pessoas mesmo ajudando e apoiando o meu sonho. Eu canto de tudo, eu canto de tudo um pouquinho. Um pouco eu procuro cantar, nem essa não. Se a gente ligar o rádio agora, quem estiver cantando, você manda também, não. Ah, vamos lá. Olha o desafio, lançando o desafio, hein? Gente! Isso aqui, vamos ver. Ó, deu sorte, hein? Olha, você ainda é nejão. Não sabe a letra? Mais ou menos. Um show que você colocou na internet, tá cantando um trechinho do 1% Vagabundo. Sim, a Rancho do Serjão. Rancho do Serjão. Gente, a casa estourou. Show maravilhoso. Quem você gosta de 1% Vagabundo? Mulher gosta de homem assim? Ai, que pergunta difícil. Açaí ajusta de novo. Não, eu não sei te responder. Você tá com um trabalho novo. A gente tá aqui, ó. Olha o trabalho da Bia aqui. Fala um pouco pra gente desse álbum, álbum super bacana, as músicas que tem aqui, como que foi pra concorrer. Então, esse foi meu primeiro álbum, né? Meu empresário, assim, participou de todas as composições. Sempre a gente acordava de madrugada com ideia de música e mandava pro outro. Eu tenho também participações nas composições. E é o primeiro trabalho, então, é o xodó, né? Aquele xodó. O primeiro trabalhinho. E são músicas românticas, né? Você tem músicas românticas pros apaixonados. Conta pra gente da produção. Como foi produzir esse videoclipe? A casa? Como que foi pra escolher? Porque, assim, tem um toque seu. A gente percebe que tem muito um toque seu nesse trabalho. Uma doçura, né? Ele é um clipe bem bacana, suave. A música de trabalho do álbum é justamente essa, não é? Sim, a cada segunda é a música de trabalho. O clipe foi gravado em São José do Rio Preto. E, assim, foi uma experiência maravilhosa, né? Porque o primeiro clipe foi aquela loucura de sol quente e o pessoal gravando. Eu te espero o tempo que for Não existe lição se amaiar com amor Eu te quero pra sempre ao meu lado Nosso amor Queria que você mandasse uma pra gente, a capela, que você consegue? Do CD? Do CD. Bora lá. Vamos lá. A cada segundo Pensando em você O seu sorriso estampado na cara Eu nunca vou esquecer Quando os seus olhos Quando os seus olhos Olharam os meus Você namora? Gente Nenhum artista gosta de falar que namora. Olha isso. Eu namoro, mas também namoro meus fãs, né? Todo artista. Ai, 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 ai. Você prendeu ele pelo estômago. Não foi? É bom na cozinha assim? Ou pela voz. Eu não sei. Ai, ai, ai. Vamos chegar aqui no nosso café Vamos tomar um cafezinho Bom, tá aqui o pessoal já servindo a gente num café super bacana Pra falar desse trabalho lindo da Bia Maranhão Bia, a gente tava conversando agora há pouco E a música de trabalho é cada segunda Mas o que estourou no rádio mesmo Foi? Não dá pra disfarçar? Conta a história pra gente Pois é, gente. Escolheu a cada segundo com a música de trabalho Só que aí o povo escolheu mandar pra disfarçar E tá tocando nas rádios do Brasil inteiro Uau! Muito bacana, assim O pessoal abraçou mesmo essa música Que é uma delícia Luchoso é o que pedem sempre Com certeza O que mais dança é essa música É muito gostoso E aí, mais uma vez O entrevistado O entrevistador sacaneando o entrevistado, né? Canta a capela pra gente Poxa, com certeza Não dá Não dá pra disfarçar esse meu jeito de louca Só de pensar em te beijar Eu fico boba E quando chego na balada Eu já te vejo Tá me olhando Tá me querendo Obrigada Um pedacinho aí da música A gente confere lá no Bia Maranhão Oficial E o www.biamaranhão.com.br Que eu tenho certeza que vocês vão adorar Tem muita coisa bacana lá Tem fotos de shows também Tá tudo lá no seu Face Tem Instagram também Tem vídeos Tem Instagram Biamaranhão Oficial Todas as minhas redes sociais E vai acompanhando Tenho certeza que você vai adorar Cada vez mais o sucesso Que a Bia Maranhão vem fazendo aí Com certeza Obrigado Eu te agradeço Adorei, Ale Parabéns A Vânia tá lá assistindo a gente Vânia Beijo, Vânia Obrigada Valeu, pessoal Não sai daí Porque tem muito mais APTV Enquanto isso Eu e a Bia Maranhão Aproveitando um delicioso café Que delícia, hein Vou fazer um tintinho aqui Bora lá Deixa eu colocar aqui meu canudinho Tintinho Tintinho